Acelera o carro motorista! Olha a onça! Bem cansadinho, mas graças a Deus deu tudo certo. Satisfação, muito obrigado por você estar conosco aí no mais um vídeo no canal do Cláudio Alcântara, motorista! E nesse vídeo, graças a Deus já estamos descarregando... Tem um bode ali! É um bode mesmo, não? É um bode! Me leva lá pro meu amigo Valdir, Valdir Cardona, lá da bodega do Valdir! Chega lá, eu vou fazer o vídeo mostrando pra vocês! E já recebi uma ilustre visita aqui agora, do nosso amigo ali, que eu vou mostrar pra vocês. Encontrei ele há um ano atrás aqui, no Bitrem ainda, quando eu vim lá da 163. E foi muito bom ter encontrá-lo aqui no Parnamirim, aqui no Rio Grande do Norte. Eu, agora, em Natal, fazendo a descarga, finalizando já o compromisso que nós viemos lá de Lusiana. Então, segue o vídeo aí pra vocês verem. Olha a resenha! Tu lembra das cores antigamente? Tu lembra? Pois se tu não lembra, tu vai lembrar agora. Tu vai lembrar! Ah, cê vai! O que foi, Zan? O urso velho, tadinho. Ele saiu na estrada. Então, pegou o carro de direção pra ninguém? Pois é. Imagina se é um carro sem experiência. Estou falando com o Pico aqui, dá pra ir. A gente tá bom, não tá aqui, tem carro pra dentro, não tá mais. Rapaz, aquele homem tem sofrido, tem sofrido. É a realidade do autônomo ali, viu? Não é fantasia, não, viu? Ele tá no palo agora, cê tá no palo. Cê viu a minha situação, de eu ficar lá e se não tivesse recebido. Então, vamos tá jogando. Infelizmente, eu não sei como é que vai ser de nós, não. Mas depois nós conversamos sobre isso aí. Tia, calma que eu tenho um plano, motorista. Olha a onça, motorista. São Roberto. Ei, Zé Roberto. E o Jojão da Tecnica, botou a mão aí boa ou não? O Jojão deu... fez outro caminhão, né? Outro caminhão, né? Tem essa... O Jojão, graças a Deus, a família toda lá Tecnica, né? E a Dona Cris. Dona Cris, segura bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer um trem aqui pra ela. Ela quer que eu faça um coração. Será que eu dou conta? Olha bem. Como é? É assim, é? É assim mesmo, né? Cris, olha. Olha aí. Olha Cris. Assim, ó. Coração jogando aí. Deixa eu falar pra você uma coisa. Vamos virar pro caminhão. Vamos virar pro caminhão. Olha. O Sr. Alberto chegou aqui com uma prosa meio ruim. Olha o Sr. Alberto. Viga lá. Cê chegou aqui com uma prosa meio ruim. Ele disse que ele tinha... Cês já assistiram o vídeo lá do... Do Roadstar, foi? Do Roadstar. Do Roadstar. Do Roadstar. Ó. Eu não sou do tempo dele, não. Entendeu? Não sou, não. Mas... Quem teve o Roadstar... O Roadstar... Aquele que você botava na gaveta... Botava na gaveta. Botava na gaveta. Engratava o fio lá atrás. Aquilo arrudiava de negro na mesa. Cinco, seis. Aquelas... Aqueles mundrungos em cima da mesa. É. Tem que ser mais duas mesmas. Com amplificador daquele de luzinha. De luzinha piscando. Amarelinho com azul. Parecia radiola de ficha. Parecia radiola de ficha. Parecia radiola de ficha. Não minta, não. Não minta, não. Não minta, não. Não minta, não. Que o povo aqui quer saber. Eu... Essas conversas aqui... Vai ser uma conversa antiga. Aquela bolsinha. Aquela bolsinha. Aquela bolsinha. Que o cabra botava debaixo do braço. Que tem uma alcinha. Tu tinha uma daquela? Tinha. Tinha. Ah! 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 Rapaz que levou, rapaz. Você não tinha uma daquela, não? Que o cabra botava debaixo do braço? Debaixo do braço. Andava com ela assim? É. Nada. De capenga. De capenga. Oh, meu Deus do céu. Olha. Que é moda. Hoje em dia, os cabra que... Os cabra que é mais novo, ele não sabe o que é, não. Hoje em dia, o menino, quando é pequeno, ele quer um tablet, né? Antigamente, nós sabe o que o cabra queria? Dois cabra de vaçom, um pneu velho e uma água dentro pra nós empurrar. Ainda tinha freio. É, ele tinha freio. Ele tinha freio. Eu vou mostrar uma hora como é que é que brincava. Eu brinquei muito com aquilo. Menina adoecida daquele tempo. Não pegava uma gripe. Não pegava uma gripe. Não pegava nem um resfriado. Porque, ó, eu nunca vi uma agonia daquela. Na rua que eu morava era calçamento, né? Jogava bola, arrancava a tampa do dedo. O remédio era enchendo. Não se faz dentro da arma. No dia tava boazinha. Não tinha uma gripe. Aí as mães daquele tempo, daquele tempo, ela era bem boazinha. Ela te dava um prazo. Você saía, né? É. Aí dizia assim, ela só chamava uma vez. Fulano. Hum. 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 É. Você escuta, meu amigo. Você tem ouvido afinado, né? Não. Porque eu vou te dizer, meu amigo. Se naquele tempo, se naquele tempo, você não escutasse, ela só ia chamar uma vez. Aí o pior não era quando ela chamava, né? Não. 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 O pior sabe como era? Olha. O pior era sabe como. O pior é quando ela dizia assim, eu não vou chamar mais não. Aí vai passar isso. Se ela dissesse assim, eu não vou chamar mais não, pode largar. É. Agora eu vou te dizer, viu? Era um tempo de biloca, né? Que ficava de biloca. Esfiga. Esfigarra no chão. Era. Fazia um peixe. É. E figuinha. Jogava a mão. Botava uma capela laranja pra chegar no olho do peixe. Tinha que puxar o olho do peixe. Biloca era bom, biloca. Tinha piloca. Você já conseguiu montar algum álbum daquele de figurinha? Aqueles que deviam bicicleta ali, bicicador? Eu fazia colação de álbum. Você lembra daquilo? Ei. Eles enganavam. Agora ali enganavam, meu amigo. Ali era, olha, ali era estelionatário o negócio daquele. Pra conta daquele homem era uma dificuldade. Aquilo era pior do que político. Não tem quem desse conta daqueles homens lá, não. Eles vendiam os álbuns. Aí nós trocavamos ainda as figurinhas, né? É. Era 10 centavos, 5 centavos a figurinha. Aí o menino não podia ver uma prata. Não podia ver uma prata. O cabra quer vir pra cá. O menino não queria ver uma prata. Comprava a figurinha. Quando você abria era tudo igual. Tu montava? Tu montou alguma bicicleta na vida? Eu nunca vi ninguém ganhar bicicleta. Eu nem sabia andar assim. Não ganhava uma bicicleta. Não. Liquidificador. Faltava uma peça. Ninguém tinha. Ninguém tinha liquidificador. É pura verdade. Como é que pode, hein? Aí só tinha assim, troca por outra. Mas não tinha mais. Você ganhou um álbuns. Pronto. Se lascou. Porque aí você tinha que comprar mais figurinha. Não ganhava nada. Eu vou providenciar o rod. Já pra você botar o seu carro. Passa isso. Quando botar o rod está. Bota o revesso. Ou... Se não tiver revesso, você faz o seu tapete. Bota assim. Rapaz. O meu é o outro revesso. Porque o cabra que não entende. Não sabe o que é outro revesso, né? Você tinha que virar. Tinha que tirar a fita, né? É igual aqueles ali feitos. Pegava a fita. Pegava a fita. Pegava a fita. E rodava ela, né? Lá do lado, lá do meio da fita. Os cabra estavam rindo lá. Tá achando graça. É. Porque é do tempo. Tá achando graça. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa. O... O... Naquele tempo, não era igual menino e menina de hoje, não. O menino ia comprar um sorvete. Era aquele sorvetinho de doce, né? Ele vinha um balão. E a menina vinha um... Um anelzinho, né? Um anelzinho. O da menina prestava. O do menino, ninguém enchia aquele balão. A menina sempre foi mais boazinha. Ela vinha um anelzinho de boa. Agora, o menino vinha um balãozinho desse tamanho. Que você... Olha. Você podia arrumar um compressor de ar de borracharia que você não enchia ele. Eu enchei pro dedo de caminhão na boca. Porque eu nunca vi o negócio daqui. Acho que ele já fazia de... Deixa... Vamos ver se ele compra outro pra tentar, né? Com certeza. É. Comprando cinco, dez, vinte, nada de um cheiro. Você morre no pulmão e... Não enche. Não, senhor Roberto. Você tá muito velho. Tá funcionado. Pra acabar o piquinho do Goiás. Piquinho do Goiás. Piquinho do Goiás. É. Obrigado de novo pelo carinho que você veio aqui de novo. Eu vou tentar pegar o vídeo que nós temos aqui. Deve estar lá no canal. Nem que eu baixe ele. Nós vamos... Olha pra essa cabeça aqui. Olha pra aquela cabeça ali. Meu cabelo aqui foi embora. É. Nós vamos tirar um antes e um depois. Um ano atrás e um ano hoje. Não é, João Beto? Exato. Lá em Parnamirim. Lá em Parnamirim. Foi. Lá em Parnamirim. Um cafezinho rápido maior. Foi. Opa. Meu chapéu tem até... Só a cachaça que eu não guardo. Mas... Mas... O chapéu tá guardado até hoje. É. Então é assim. É... É assim a gente se divertindo, brincando. E... Graças a Deus a gente vai fazendo essas amizades aí. Maravilhosas aí pela... É. Pela rodagem, né? Pela situação. É. Pode estar as coisas melhorando. Vou mostrar. Tem que fazer as coisas melhorando. Tem que mudar. Tem que mudar, né? Tem que mudar. Mudar e sempre mudar pra melhor, né? Tem que fazer. Não pode ficar. Não pode baixar uma cabeça, não. Já que a crise já não muda, a gente muda, né? Não, não muda não. Você vê esse ano, eu fiz tanta promessa desse ano, de 2020, tanta coisa eu fiz pra dizer assim, eita, 2020 eu vou, com a minha arrumadinha, liou tudo que eu peguei, vai dar tudo certo. Já começou toda, já vai estar se acabando já, no meio do ano, já não... Então, viva hoje, deixa pra amanhã, que Deus que bota a mão. Mas depois de essa tempestade, né, vem a bonança, aí as coisas melhoram. Vamos pra frente. Se Deus quiser. Vamos pra cima, né? Fazer igual o Jorjão. Pra cima, né, Jorjão? Valeu. Valeu, gente. Obrigado pelo carinho. Vamos aqui. Aqui, qual que é o bairro? É, Igapó. Igapó? Igapó. Igapó, nós estamos aqui em Igapó, fazendo o descarregamento aqui. Natal, né? Natal, Natal. Zona Norte, Natal. Zona Norte, Natal. E bem longe, que é o Norte longe, viu, meu amigo? Atravessou a cidade toda. Valeu, gente. E não esqueçam, olha a onça. No 3. Bora, né? No 3, no 3, vai. Olha a onça, olha o Tito agora. Ah, não foi não. Não, finalzinho do jeito, eu vou falar pra ele dar uma conversadinha com o Tito. Bora, no 3, seu Alberto. Bora. 1, 2, 3. Olha a onça, motorista. Valeu, valeu. Nossa. Eita, o bichinho da um grito. Ei, o que você acha desse tipo? Tem um bichinho bem do seu ladinho, viu? Ah, rapaz. Você tá quase com a mão nele aí, ó. Ele é bem de boa, meu amigo. Ele é bem tranquilinho, ele. Ele é amigo, seu velho. E nós não tem uma onça nada, mas nós temos um tigre, viu? É. Agora eu vou ser fresco. Você brinca comigo agora, viu? Porque eu gosto desse bichinho pra lhe morder. É, é bom. Porque se ele ouvir, ele tem um ciúme da onça que você não tá entendendo. Ele tem um ciúme danado, hein? Agora, passa a mão. Deixa eu te mandar pra me aparecer aqui, seu Alberto. Passa a mão aqui. Não tem como não. Não tem como eu aparecer, não. Pera aí. Vai pra lá, não pra cá. Vai lá. Você, você pra cá. Aqui? Aqui? É. Eu vou dar uma tapa, né? Levanta mais a mão, vai lá, vai. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.